A gente fala de coisa boa, uma feira de empregos dedicada somente a pessoas com mais de 40 anos. Promovida pela primeira vez em São Bernardo do Campo, na BC Paulista, a iniciativa serviu de alento aos profissionais que mais têm dificuldade para se recolocarem no mercado de trabalho. 300 vagas foram oferecidas. A fila dava voltas no quarteirão da Central de Trabalho e Renda da cidade. O Marco Aurélio já esperava mais de uma hora com o currículo na mão e ainda não tinha previsão de ser atendido. Tenho 48 anos, já vai fazer 9 anos que eu estou desempregado, só fazendo bico como eletricista. A gente deixa um currículo na agência e não consegue, tem que ir para outra cidade também para conseguir emprego. Em comum, os candidatos tinham a faixa etária, todos acima dos 40 anos de idade e alguns de desemprego. É só bico na nossa faixa etária, não tem muita coisa. Eles estão procurando uma gente sempre mais nova. Tem muita gente disposta a esperar horas, sem saber se vai conseguir de fato a oportunidade. A fila dá voltas no quarteirão, mas apenas 300 vagas estão sendo oferecidas. As vagas foram oferecidas por 18 empresas. As oportunidades iam de ajudante de obras a analista de recursos humanos. A gente até encontrou pessoas bem qualificadas, até com pós-graduação e paradas há bastante tempo. Pessoas bem técnicas, pessoas da área da qualidade, são currículos que me chamam bastante atenção. No Brasil, mais de 3 milhões de desempregados procuram por um emprego há pelo menos 2 anos. É o caso desta cuidadora, que ficou sem trabalho fixo e já está fazendo faxina para pagar as contas. Com produção, auxiliar de escritório, qualquer coisa, eu preciso trabalhar. Eu tenho a necessidade de trabalhar, porque eu tenho filho para sustentar. E eu ainda pago aluguel. É isso aí. Na sua idade, muita gente precisa trabalhar e você já sabe. Segunda-feira, aqui no São Paulo, no ar, é dia de emprego. E aqui comigo já está o doutor Carreira Jorge Penilo, que vai trazer mais dicas para você tentar finalmente arrumar um emprego. Está na pindaíba, vamos tirar o pessoal dessa, hein, doutor? Tudo bem? É, isso aí. Bom dia. A gente estava vendo agora essa situação de quem passa dos 40, dos 50. Como é que é para se recolocar? Está difícil? As empresas estão mudando um pouco o perfil disso aí? Estão sentindo que a experiência vale a pena? Sim, André. Muito bom dia a você, muito bom dia a você, espectador da SP no ar. Tem que acreditar sempre, André. Não importa se você tem 40, 50, o importante é você ter a fé e a crença que você vai conseguir dar a volta por cima. Como aquela senhora acabou de mostrar ali. Ela tem as contas dela para pagar e ela tem a crença de que ela vai conseguir. Muito importante essas feiras que acontecem tanto em São Paulo quanto na grande São Paulo, tem que participar, independente de ser no sábado, porque muitas delas acontecem no final de semana mesmo. O que é bom, né? É bom, você tem que participar dessas feiras. A dica que eu dou para quem está fora do mercado de trabalho e está acima dos 50 anos, existe site específico na internet que ajuda a recolocação para profissionais maduros, tá? Então é só colocar na internet lá, profissionais acima de 50, vai aparecer dois ou três sites, mas normalmente esses sites ajudam muito para quem tem mais idade. A outra dica que eu dou é, continue estudando, porque muito provavelmente nós vamos viver até os 80, até os 85, 90 anos. Amém? É. Puxa lá. E as pessoas ainda vão ter, depois dos 50 anos, mais ou menos umas 3 ou 4 profissões na vida. Tá bom? É, é bastante mesmo. Depois dos 50, ter mais umas 3 ou 4 profissões? Sim, mesmo pelo fato que agora com essa mudança da Previdência, as pessoas têm que trabalhar até os 65 anos, eu já adianto para todo mundo que muito provavelmente daqui a uns 25, 30 anos haverá uma outra reforma. E nessa outra reforma contempla essa longevidade de vida, até os 90, 95 anos. Então as pessoas de 50, elas estão só na metade do caminho.